Bom pessoal, boa tarde aqui é Amarilho Neto do canal Amarilho Neto Estou aqui fazendo uma parte 2 aqui, que meu celular encheu a memória E interrompeu o vídeo no meio da filmagem Então assim, o que eu gostaria de dizer na segunda parte do vídeo É que vocês aí que acharam esse produto interessante, a lâmpada espiã Câmera de LED, Wi-Fi, HD E você vê a imagem em tempo real no seu celular, instalando o aplicativo Que vem com o manual, explicando como instalar, como fazer login Você vai ter, esse vídeo ele é armazenado aí É uma câmera espiã, né pessoal Aí para trazer mais segurança aí na sua casa, na sua residência, no seu lar Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, como eu já havia explicado Lembrando aí pessoal, que essa continuação do vídeo Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Como eu estava mostrando aqui para vocês, é um link totalmente seguro da Amazon Você vai aqui, vai abrir uma janela Eu vou deixar esse link para que você clique aí pessoal, no meu link Que você vai estar me ajudando muito Caso você compre através desse link Você vai estar me ajudando aí de forma espetacular Que de repente para você não é muita coisa Mas para mim vai estar me ajudando E é muito importante Eu peço para que você se inscreva no meu canal Que meu canal é pequeno pessoal Eu estou começando agora E o meu canal não tem muita visibilidade Peço aí, conto, né Com a sua compreensão Que você possa estar se inscrevendo no canal Trazendo aí a sua audiência E o YouTube vai entender que esse canal tem alguma relevância, né Para vocês aí que estão assistindo o vídeo E ele vai entender e vai passar Ele vai levar esse conteúdo aí para mais pessoas Aí você vai estar me ajudando muito, tá Vou estar deixando o link do produto aí na descrição do vídeo Peço para que você se inscreva no canal mais uma vez Desculpa, está sendo repetido Mas vocês não têm ideia de como é importante Vocês se inscreverem no canal Porque assim o canal vai ter uma audiência E o YouTube vai levar o conteúdo desses vídeos Para mais pessoas, né pessoal Então peço aí para que você me ajude aí Se inscreva e leve esse vídeo aí para mais pessoas, né Achei esse produto aqui bem interessante, né pessoal Que é a câmera espiã, né Que grava em tempo real A imagem vai para o seu celular Caso alguém invada aí a sua casa, né A sala aí da sua casa, pessoal E aí você vai ter imagem real Vai dar tempo para você acionar aí As forças de segurança aí da sua região, né Polícia, polícia militar, polícia civil Né pessoal, e tá E a polícia está indo até a sua casa Para estar resolvendo essa situação aí, né Que a pessoa está indo para a sua casa para invadir Está indo para subtrair algum bem seu, né Que você ralou e trabalhou muito, né Para ter alguma coisa na vida Para um cidadão chegar e invadir a sua casa E levar, é complicado Então pessoal, essa câmera ela visa Exatamente trazer aí Segurança aí na sua casa, né pessoal Para que você tenha acesso aí E fique tranquilo, né Enquanto você está no trabalho Ou enquanto você está ausente, né Se ausentando aí da sua residência Para que você fique tranquilo Realmente fique tranquilo aí Sabendo que realmente Sua casa está protegida aí, né pessoal Então eu vou deixar o link Na descrição do vídeo, né pessoal Desculpa aí, tá sendo repetitivo Mas é que realmente é de muita alta relevância aí Quando vocês se inscrevem Clicam aí no joinha E clicam no sininho Para que cada vez que chega um vídeo novo Você seja notificado, né pessoal Desses e outros vídeos Eu tenho quase 52 vídeos aí no meu canal Peço aí que você veja aí com carinho Os outros vídeos desse canal Sempre quando eu vejo algum produto interessante aqui Que eu vejo que de alguma forma vai ajudar as pessoas Eu estou sempre botando esse produto no meu canal Para fazer a divulgação, né Porque eu trabalho Eu trabalho com marketing digital, né Então, para mim isso é uma fonte de renda, né pessoal Sei que para você não pode parecer muito Mas me ajuda, né Me ajuda aí Eu ganho uma pequena comissão aí, né Por mês Né pessoal Mas para isso eu preciso estar fazendo a divulgação Peço para que vocês comprem através do meu link Porque só assim vocês vão estar me ajudando Então pessoal Agradeço a atenção de todos, né Eu desejo a todos aí Uma semana aí abençoada aí pessoal A todos, né Que estão assistindo o meu vídeo, o meu canal Desejo aí a todos uma boa sorte, né E que a gente atravesse essa fase aí difícil, né Se Deus quiser Com muita sabedoria, né pessoal Com muita paz aí no coração e na alma, né pessoal Então pessoal Eu vou me despedindo aqui de vocês E desejo aí vocês um ótimo final de semana Boa tarde a todos, pessoal Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau